Bom, somos da Cobol Engenharia, vamos apresentar agora a nossa Vend, a Cobol Vend Manchini e vamos estar seguindo todos os passos que estão descritos na nossa máquina. Bom, nossa máquina é totalmente novidável pela aparência celular e funciona da seguinte maneira. Primeiro passo, o usuário digita o número correspondente lá na máquina e liga. O celular atende a ligação e nós vamos selecionar a opção de bola desejada, nesse caso a 12. A opção 2 começa a piscar, mostrando que ela se foi selecionada e então nós confirmamos a bola desejada. A bola pisca, dando sinal que estará sendo comprada, a saída pisca e a nossa bola sai. Estamos com a bola na mão e essa é a Cobol Vend Manchini. Valeu!